O aspeto mais interessante dos reboçados de Bossa Cova está nos símbolos judaicos prensados no açúcar. Dolorosa dos Santos, pouco sabe sobre isso, mas é a última resistente da aldeia de Bossa Cova que ainda faz os reboçados. Utiliza ainda os moldes da sua avó Alexandrina, que viveu até aos 102 anos. Antigamente, as condições para se fazer reboçados eram diferentes. Fazia o rolo a fogo. Como é que as fazia no fogo? Fazia, num tachinho, numas têmporas, chamavam aquilo umas têmporas com três pernas e faziam-nos a lã. E também punham um azeite, como a senhora põe? Exatamente, a mesma coisa. Tem que haver olho, ou às vezes até há olhos até demais que deixam-nos queimar e vão para fora. E outras vezes, se não tiver aquele ponto certo, ficam em pedra. E o açúcar manda muito, não quer mais pontos, quer menos. Este é o peso do meu vento, este que veio agora aí. E aquilo é que é da sua avó, isso? Este é que é da minha avó. E o açúcar manda muito, quer menos. E o açúcar manda muito, quer menos.